Bom, estamos hoje aqui para mostrar a montagem dos helicópteros. Temos aqui um T-Rex 600 do Sr. Milton. A bolha inclusive está ali, essa bolha aqui, bonita por sinal. Está na caixa. Esse aqui é do Roberto, nosso amigo Roberto. Deu uma 3D, deu uma lenha aí. Troquei a lateral da parte, troquei o eixo, troquei o rolamento, parte do cabeçote, flyby, torque tudo, calda, pega pá. E agora trocando a belinha, trocando o anelzinho, deu pau no anel. Trocando, pronto aí. Esse nosso amigo João, também é um 600, troquei os rolamentos dele aqui para tirar a vibração do cabeçote. Coisa fácil. Temos um carnicinho aqui, esse aqui é meu xodó, Raptor 50. Lá em cima, meu outro, 39. Raptor 39, lá em cima o irobinho. Lá meu xodózão, Robertão, Roberto Carlos. Você já deve ter visto um videozinho, se não viu, procurei Roberto Carlos em cada público, você vai ver ele voando. Um vídeo interessante. Esse é o 30, que eu dou aula. Esse é o meu L-escola, que eu dou aula. Aqui é minha máquina, recém-chegada também. T-Rex 600 elétrico, que modesta parte eu estou fazendo umas manobrinhas. Ali é um 250, um 405 HK. Aqui de um amigo, que também foi meu. Esse é um V1, que eu arrumei também. Tem um Cessna para me vender aí. E se alguém quiser aí, 300 contas, aí vai embora. Está completinho. Aqui tem um T-Rex 700 na caixa, recebi agora. E por sinal, que pá linda. Uma pá muito bonita. Muito bonita mesmo. E doco, meu cara tem bom gosto. O cara trouxe do Estados Unidos esse kit. Para eu montar. Ele tem um AT-6, que é para mim desmontar também. Que eu já fiz parte do corpo dele, que está ali, está vendo? Aqui embaixo tem um Ed Kiosho, também para eu montar essa semana. Está aqui embaixo. É isso aí, meu ateliêzinho. Entendeu? Ali em cima as coisas, meus rádios lá e tal. Aqui fora está no escuro, mas ali tem uns porrados de aviões aí. Os aviões mandaram tudo para fora. Agora vai ficar só helicóptero aqui. Falou, velho. Cortar.